2 acompanhantes, 2 acessos, cliente 1, 2 acessos gratuitos, 2 acessos gratuitos com direito a um acompanhante, olha que luxo, e clientes private, 4 acessos com direito a um acompanhante na página da XP, entrou isso agora. Ele vai ser esse cartão azulzinho, ó, tá vendo? Da Rico, né? Esse é o cartão desenfimente da Rico. E o da XP que vocês já conhecem, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Da XP, bonito também, né? Esse é mais bonito, né? Eu acho que vai muito esse. E aí o que nós vamos ter? Vamos falar da Rico um pouquinho, né? A Rico, nós teremos aí o cartão 100%, sem anuidade nenhuma, tá? O cartão Visa Infinity, sem anuidade nenhuma. Teremos no cartão da Rico, 6 cartões adicionais inteiramente grátis, tá? 6 cartões adicionais inteiramente grátis. O spread do cartão, 4%, pra uso internacional, tá? Dólar comercial. A conta vai ser uma conta exatamente como a XP, Pix, pagamento, transferência, cartão, logo, logo será lançado cartão de débito igual o da XP. Transações, investimentos pela corretora da Rico. Então, bandeira Visa Infinity. Anuidade grátis, 6 adicionais grátis. Aceito nas carteiras digitais, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, investback de 0.5, ou seja, o cliente, pra ganhar o cashback, ele tem que gastar R$ 1.500,00 ou mais. Se ele gastar abaixo de R$ 1.500,00, ele não ganha o investback. Mas se ele gastar acima de R$ 1.500,00 ou igual, R$ 1.500,00 ou mais, ele ganha 0,5 de cashback, tá? Salavip ainda não foi divulgado sobre acesso ao Salavip grátis, tá? Eu acredito que pelo cashback ser muito baixo, 0.5, e pra poder ter o cartão, basta investir R$ 1.000,00, eu não vejo Salavip grátis nesse cartão. Uma porque a XP não iria dar um tiro no seu próprio pé investindo na Rico, sendo que a corretora dela é a XP, a number one, né? Mas também não descarto a XP lançar acesso ao Dragon Pass nesse cartão, um acesso ou dois, e limitar a dois, o da XP dois ou quatro. Então, pode ser que isso aconteça também dentro do lançamento oficial. Mas com R$ 1.000,00 aplicado a Rico, já é possível solicitar o cartão quando eles liberarem os acessos dos pedidos, tá? Então, nós temos até uma lista de espera, que você pode abrir a conta, né? E você abre a conta e já gera a lista de espera pra solicitar esse cartão da Rico, né? Deixa eu ver se temos aqui pra vocês verem. Eu já mostrei na última live pra vocês essa matéria da Rico, né? Ó, a Rico mandou, ó. Oi, Leandro, Visa Infint inteiramente gratuito, né? Olha lá. Olha que maravilha. Que o cartão da Rico, se você investir R$ 1.000,00, já é possível, assim que liberar, ser os primeiros a ter o cartão deles, tá? O cartão da Rico, gente, foi como eu falei pra vocês, não tem anuidade. O cashback deles não é bom, tá? O cashback não é bom. E é 0,5 de cashback se você gastar R$ 1.500,00 ou mais, tá? Então, pra ter o cartão da Rico, tem que ser cliente da corretora, o mínimo de R$ 1.000,00 investido, e tem esses benefícios que eu acabei de falar pra vocês. Sem anuidade, 6 cartões adicionais grátis, 0,5 de cashback se gastar R$ 1.500,00 ou mais, tá? O investback fica na corretora Rico, e aí você faz o que você quiser com o dinheiro. Ou mantém investindo, rendendo ali 100%, 102% ou mais de cashback, através do investimento da Rico, ou você tira e joga pra outro lugar. Você faz o que você quiser com o cashback da Rico, tá? Já o cartão da XP, vamos dar uma olhadinha também? Já que eu mostrei a Rico, vamos fazer jus ao da XP também, né? Deixa eu mostrar a XP pra vocês. O da XP é esse cartão que vocês estão vendo. Pra ter esse cartão da XP, basta você ter ali R$ 5.000,00 investido na XP, ou R$ 50.000,00. Qual a diferença, Leandro? R$ 5.000,00 investido na XP, você é considerado chamado cliente one, cliente número um, né? Com R$ 5.000,00 ou mais, você tem direito a um cartão Visa Infinity, se for aprovado pelo crédito, e um cartão de débito, débito e crédito, tá? E aí o cartão é múltiplo, débito e crédito, no caso o meu aqui é débito e crédito, e você tem dois ou quatro acessos ao Dragon Pass. Como que funciona isso? Dois acessos para clientes one, seis adicionais inteiramente grátis, ou seja, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Quatorze acessos gratuitos junto à sala VIP do Dragon Pass, mais aquela estratégia que fica ilimitada, né? O cliente que investe R$ 50.000,00 ou mais, fica com quatro acessos ao Dragon Pass. Então seria quatro, oito, doze, dezesseis, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte e vinte e quatro, vinte e oito acessos. Aquele jeito é ilimitado, né? Já sabe. Então, é isso para vocês aí, ó. Tá? A XP, o cartão é totalmente gratuito também, não paga no idade nenhuma. O bom desse cartão é que os acessos é o Dragon Pass, que é um luxo de sala VIP, né? Muito bonito, por sinal. E aí, tudo que tem no cartão da XP, na conta da XP, pagamento, PIX, transferência, corretora, investimentos, você tem com esse cartão, caso você atenda aos requisitos. Então, cliente one, R$ 5.000,00, dois acessos, seis adicionais sem anuidade. Cliente XP, vinte e vinte, que seria o private, é acima de R$ 50.000,00 ou mais, quatro acessos ao Dragon Pass, seis adicionais grátis sem anuidade, tá? Aí, gente, benefícios. Olha que legal. Sala VIP, dois acompanhantes, ó, dois acessos, tá? Cliente one, dois acessos gratuitos, ó, dois acessos gratuitos, com direito a um acompanhante, hein? Olha que luxo. E clientes private, quatro acessos com direito a um acompanhante, na página da XP. Entrou isso agora. Olha que beleza. Quatro acessos com direito a um acompanhante. Olha que luxo. Né, ó, que maravilha. E o limite do cartão do one, quem tem lá R$ 5.000,00 pra baixo, né, R$ 5.000,00, o limite não é dinâmico, é um limite fixo que eles colocam, R$ 300,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00. Cliente XP, R$ 50.000,00 ou mais, o limite é dinâmico. 80% do valor que você investe, tem R$ 1.800.000,00 ali, tá, garantido de limite, tá? Então ele é dinâmico, beleza? O que mais tem aqui no XP? Carteiras digitais Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, né, que são as principais carteiras. E você pode também pegar os investimentos da XP e aplicar aí na corretora e fazer o que você quiser junto à XP, tá? Maravilha. O bom da XP é que não tem anuidade, tá? O bom desse cartão é que não tem anuidade. E o bom dele também é que é um Visa Infinity. O Visa Infinity é 4 acessos ao Dragon Pass, mais 6 adicionais grátis, e não tem anuidade, não te obriga a gastar X valor. Você não é obrigado a deixar R$ 50.000,00, por exemplo, na XP e não tirar. Você pode pôr R$ 50.000,00, pegar o cartão e depois deixar R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 e os outros R$ 30.000,00, faz o que você quiser. Você não é obrigado a manter os R$ 50.000,00, porque não tem anuidade. Se você colocar os R$ 50.000,00 e tirar, você não tem anuidade, né? Vou dar um exemplo pra vocês, o original. Se você colocar R$ 50.000,00, você pega o black do original. Se você tirar os R$ 50.000,00, você paga anuidade. Na C6 Bank, se você investe R$ 50.000,00 e você tira, você paga anuidade, R$ 12,85,00, né? Então, na XP, você não tem esse problema. Eu acho assim, que o custo-benefício do cartão que não tem anuidade e com acesso ao salário vivo do Dragon Pass é ilimitado, né, gente? É ilimitado, né? Vou mostrar pra vocês aqui que luxo que é. Vocês vão entrar aqui no Dragon Pass, igual eu estou mostrando pra vocês. Olá, Leandro. Tá vendo? Login, né? Vou fazer o login, ó. Login. Ó, que maravilha. Tá? Ao vivo, entrando nessa lá, ó. Dragon Pass. Ó, que beleza, né? Aí vocês estão, olha lá. Leandro, BRB, Ducks, né? Olha lá, ó. Leandro, BRB, Ducks. Eu nem mudei. Vamos mudar agora. Deixa eu mudar aqui para... Eu quero Itaú, né? Eu quero Itaú. Ó, que belezinha, ó. Vou colocar pra vocês verem aqui, ó. O da XP. Tá? Eu vou trocar aqui, ó. Deixa eu trocar meu acesso. Vou pôr a XP. Se não der zica. Porque a Dragon Pass é um lixo também, né? Esse aplicativo deles é uma vergonha. Pronto. Troquei, ó. Belezura. Olha lá, XP. Tá vendo aqui em cima? Olha lá, ó. XP. Tá vendo? E agora eu vou entrar nos acessos. Para vocês verem aqui. O meu é 4. Deixa eu ver aqui. O meu é 4, ó. Olha lá. Leandro Vieira, 4 acessos. Tá vendo? Ó que maravilha, gente, ó. O portador do cartão tem direito a 4 visitas gratuitas, salavip, e que também podem ser utilizadas por seus convidados, com limitação de 1 convidado por visita. Então, o cliente pode passar ele mais um, né? Do da XP. Muito bom, tá? O meu é o... Eu sou o cliente XP. É... E pasmem vocês, viu? Tenho 300 reais na ação. E eu não tirei meus trezentinhos, porque eu quero meu cartãozinho com meus acessos Dragon Pass, né? Então, tá lá bonitinho. Não sei se o ano que vem vai reduzir para 2. Mas até então eu tô com 4 acessos, né? Uma bênção. Ai, que maravilha, viu? Tchau, tchau, tchau.